A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Anapim England estamos a dar início a uma nova era de torneios. Agora vão começar a acontecer todos os sábados, ou pelo menos quase todos os sábados, sempre com a nossa marca e com o nosso emblema. Tivemos uma boa adesão no torneio de hoje, tendo em conta que é um jogo novo, as pessoas ainda não tiveram tempo de o treinar. Aliás, nenhum dos jogadores de hoje tinha ainda tocado no FIFA 18. Tivemos uma adesão muito boa. Tivemos oito equipas a participar, oito equipas de dois jogadores. Decidi participar neste torneio porque um amigo meu disse que havia um torneio aqui perto e eu senti que tinha podido sair daqui vencedor. Portanto, decidi arriscar a sorte. Jogo FIFA há mais ou menos uns 14 anos. Eu decidi participar neste torneio por causa da recomendação do amigo meu e fiquei feliz por ter chegado onde cheguei. jogo FIFA mais sériamente há três anos porque houve uma altura em que eu não comprava jogos e então depois do FIFA 15 continuei a comprar e comecei a jogar mais sériamente. O lançamento do FIFA 18 bateu quase diretamente com o início da nova série de torneios. Tem havido no panorama de esportes nacional um grande investimento por parte dos clubes de futebol da Federação Portuguesa de Futebol. Fazia todo o sentido de termos aqui um jogo aberto a jogadores mais casuais. Mostrar que não são só os grandes clubes que têm jogadores profissionais, mas que existe gente a querer entrar nesta nova situação de esportes. Eu estava com mais receio de jogar contra os jogadores que jogaram contra nós na meia-final. Eram jogadores de boa qualidade, deu para reparar nos jogos anteriores. O nosso percurso foi um bocado mais difícil, tendo perdido logo o primeiro jogo, mas mesmo assim conseguimos voltar e chegar à final outra vez com a equipa contra a qual perdemos. A equipa que eu temia, mas também contra a qual eu queria jogar era obviamente a equipa dos meus amigos, porque eu sei que eles jogam bem e acho que era um desafio jogar contra eles. e com eles aprendo a jogar melhor. As maiores diferenças entre o FIFA 17 e o FIFA 18 é a defesa, porque está muito mais difícil defender. É possível notar o modo de jogo, acho que é um bocado mais lento e uma coisa que se nota mesmo muita diferença são os espaços longos, que são mais fáceis e que são muito melhores. O que mais me surpreendeu neste novo FIFA foi, sem sombra de dúvidas, o remato longe porque está muito mais fácil de marcar gols de longa distância. Eu gostava de estar cá no próximo torneio de FIFA e vou fazer para que assim seja e espero que da próxima vez consiga ganhar. Poderão inscrever-se sempre através da plataforma Battlefy. Todos os eventos serão anunciados previamente no nosso Facebook e no Facebook da minha página pessoal Commander Bonnie. Estou muito feliz de ter ganho o primeiro lugar. O próximo torneio de FIFA da OneUp, estou cá batido outra vez. Tchau, tchau.